15 mil carteiras de cigarro contrabandeadas foram apreendidas pela Polícia Militar. É o pessoal do COD agindo de novo, o Tenente, inclusive, Hélio Júnior. Tenente Hélio Júnior está aqui comigo, toda a equipe do COD. Tenente, bom dia. Onde é que foi essa apreensão, hein? Bom dia, Marcelo e a todos que nos assistem. Bem, essa apreensão foi na cidade de Montes Belo de Goiás. A equipe do COD estava em patrulhamento quando avistou um veículo em atitude suspeita. Ao fazer a abordagem, constatou que havia cerca de 15 mil carteiras de cigarro. Quando foi pedido a nota fiscal dos produtos, o condutor não apresentou as mesmas, apresentou notas fiscais de outro carregamento, inclusive estavam vencidas. Diante disso, foi levado para a Delegacia de Montes Belo. Ô, Tenente, eu fico... é de tirar o chapéu do trabalho da polícia, porque quando o cara é parado numa blitz, numa fiscalização, se ele está errado, os policiais conseguem identificar de imediato, né? Ele começa a ficar nervoso. O que vocês perceberam ali na hora que, já de cara, disseram que tinha algo de errado ali com ele? Exatamente. Primeiramente, né, no visual, a gente... a equipe já visualizou uma carga que estava coberta ali, tentou esconder a carga debaixo de uma lona, a equipe achou estranho, abordou. Quando, na entrevista, ele ficou nervoso, ele gaguejou e mostrou indícios de estar muito nervoso. Então, foi pedido a nota fiscal dos produtos e apresentou notas vencidas, né? E essa carga vinha de onde? Do Paraguai? É, a princípio, é do Paraguai. A gente não fez essa constatação ainda, porém, os indícios são que vêm do Paraguai, né? E ele disse para onde levaria-se cigarros, ô Tenente? Segundo ele, ele conseguiu essa carga em Aragá, já no estado de Goiás, que seria revendido os produtos a comerciantes da região oeste do estado. Quando a gente fala de cigarros contrabandeados, vamos só explicar para o pessoal de casa por quê. Cigarro no Brasil é permitida a comercialização, né? É diferente de drogas, de maconha, de cocaína, que quando a polícia já apreende, já é ali, o cara já vai responder por tráfico. Nesse caso, que tipo de crime ele cometeu? O que tinha de errado nesse material? A princípio, ele vai responder por crimes contra a ordem tributária, pois ele não apresentou as notas fiscais. Após a averiguação, após a FAI judicial, aí vai averiguar de onde veio essa mercadoria, qual a procedência dela. Inclusive, se trata de uma mercadoria falsificada, porque, por incrível que pareça, existe a falsificação dos produtos do Paraguai. Maravilha, tenente. Obrigado pela participação. Quem é que está aí com você, tenente? Aqui está o soldado Barbosa e o Cabo Flávio. Maravilha, nossos guerreiros do COD aí. Um abraço, transmito meu abraço aí a todos policiais do Comando de Operação de Divisas. Forte abraço, tenente. Obrigado. Uma ótima terça-feira. Uma ótima terça-feira.